Bem, já estamos de volta e agora o capítulo 4. Vamos dar uma passadinha no capítulo 4 do primeiro livro, aliás, de Samuel. Esse livro interessante com várias histórias que antecedem a criação da monarquia. O primeiro rei, Saul, vai aparecer aqui daqui a pouco. Mas agora nós temos uma batalha, uma batalha entre os filisteus e o povo de Israel. Os filisteus, eles apoquentaram a vida do povo de Israel. A terra deles ficava bem próxima ao mar, né? Era a margeava, o mar é a Egeu. E essa era uma área que Judá e outros tinham que ter avançado e conquistado, mas eles nunca conseguiram fazer isso. A não ser nos dias de Davi, Davi e Saul também, mas Davi, ele encurralou os filisteus. Mas o povo de Israel sofreu demais com eles. Eles tomavam as cidades, os seus impostos, colheita, todas essas coisas e colocavam um medo tremendo no povo. Um medo, assim, terrível. E aqui a gente tem, geralmente tem aí uma luta e outra, e essa aqui é uma coisa muito interessante. Eles ganharam a batalha, mas perderam. Eles ganharam a batalha, mas perderam. No capítulo 4, diz que veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus. E aqui sempre vai citando o nome das cidades onde eles acamparam. Ali acamparam os israelitas, ali acamparam os filisteus. E esse era mais ou menos o tipo de guerra. Um ficava de um lado, outro ficava de outro. Eles vinham para a batalha, voltavam e assim por diante. E eles disputaram essa batalha com o povo de Israel e morreram 4 mil israelitas. Houve muita tristeza. O povo ficou muito triste pela morte desses 4 mil israelitas. E então eles fizeram um pedido que foi um erro brutal. No verso 3, diz, voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel, por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Por que? Deus disse para a gente ir para a batalha. E por que o Senhor feriu? E aí vem um pedido tolo, completamente errado. Vamos trazer a arca da aliança de Siló. Vamos trazer a arca. E aí acontece uma porção de erros, uma sucessão de erros. Vamos trazer a arca, tá? Quem é que vai se responsabilizar pela arca? Ophni e Phineas, filhos de Eli. Os filhos maus de Eli. Que abusavam das moças que trabalhavam ali na frente do templo. Que abusavam também daqueles que iam levar suas ofertas. Eles enfiavam um tridente, pegavam um monte de carne para eles mesmos. Pegavam carne crua, porque a quantidade vinha maior. Quando eles iam oferecer ali a gordura no altar. Então eles eram terríveis. Mentiam. E o pai nunca teve controle sobre eles totalmente. Então eles vão ser os responsáveis. Primeiro os anciãos erraram. Vamos trazer a arca para cá. A presença do Senhor era a arca. E depois disso, na realidade, mesmo quando a arca voltou, ela ficou, não havia um tabernáculo. Ela ficava em uma cidade, em outra e tal. Até que Salomão trouxe tudo para Jerusalém, construiu o templo. E ali a presença do Senhor voltou a brilhar. Olha quanto tempo. Passou Samuel, Davi, Salomão, como reis de Israel. Então foi um momento de um erro assim enorme, brutal. Vamos trazer a arca. Para que ela nos traga a sorte da vitória. E foi a pior coisa do mundo. Primeiro, os dois filhos de Eli estavam ali com a arca da aliança. Eles entraram no Santíssimo para buscar a arca da aliança. Eles violaram um dos princípios básicos que só o sumo sacerdote poderia entrar ali. Eli não proibiu que os filhos levassem a arca. Ele já estava cego, velho, com 97, 8 anos, 98 anos nessa ocasião. Então, já não tinha mais forças. Os filhos é que mandavam. Então, esses vários erros custaram caro para Israel. Bom, a arca veio, o povo ficou feliz da vida, começaram a gritar. Isso trouxe um medinho para os filisteus. Eles ficaram temerosos e começaram a dizer entre eles, Bom, agora estamos perdidos. Estamos perdidos, né? Quem vai nos livrar das mãos dos israelitas? O Egito não pôde com eles. Todo mundo sabia essa história do Egito. Todos repetiam e várias vezes essa história volta aqui. Lá no Egito, Deus quando mencionava alguma coisa, ia dar uma bronca no povo de Israel, Ele falava isso de novo. É o Egito, olha o Egito. Eu tirei vocês do Egito, agora vocês não me querem mais. Quando eles pediram um rei, daqui a pouquinho a gente vai ver isso. Mas o Egito, o Egito, e aqui eles ficavam apavorados. Os deuses vieram ao Arraial. Essa expressão vinda da boca de um filisteu é diferente da expressão, se fosse dita, pela boca de um israelita fiel. Os filisteus, aliás, as guerras naquela época, eram dos soldados, mas vencia o Deus mais poderoso. Vencia o Deus mais poderoso. Então eles viram, o Deus deles agora está entre eles, na Arca. Na realidade, Deus está em todos os lugares, não exatamente em um objeto, em um lugar assim. Um outro grande erro foi eles pensarem que a Arca podia ser um amuleto. Um amuleto. Eu mencionei uns dias atrás, que muitas pessoas abrem a Bíblia e deixam lá na sala. Salmo 121, Salmo 91, o Senhor vai me livrar, o Senhor vai me proteger e tal. E para ele está bem, está feito. A minha relação com a Bíblia vira isso. É um amuleto. O que é um amuleto? Amuleto é para dar sorte. Por exemplo, o pé de coelho, na virada do ano, dar sete pulinhos na água, andar de branco, isso são amuletos. As pessoas acham que isso vai protegê-las de alguma coisa. Ou comer lentilha, no final do ano, a pessoa come lentilha para ter sorte. Não. A vida não é feita disso. Não é um amuleto que vai me trazer um benefício ou outro. Aí tem técnicos, tem torcedores de futebol, que tem que usar uma camisa X, colocar uma coisa assim, colocar um copo ali em cima, alguma coisa. Porque creem nesses amuletos, que estes vão salvá-los. Os amuletos não salvam. Salve é a palavra de Deus. A palavra aberta de Deus não tem quase nenhum significado. Eu só estou dizendo assim, bom, a palavra está me guardando aqui. A palavra para me guardar tem que estar aqui, no meu coração, na minha mente. Eles achavam que a arca era um amuleto. Tiveram medo. Tiveram medo. Mas eles saíram com tanta vontade sobre Israel que o verso 10 diz, Israel foi derrotado. 30 mil mortos. Contando os 4 mil que já foram 34 mil mortos. E uma coisa terrível aconteceu. O verso 11 diz, foi tomada a arca de Deus e mortos os dois filhos de Eli. O homem de Deus que falou com Eli, lá atrás nós vimos isso, diz que os dois filhos morreriam no mesmo dia. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Os dois filhos morreram no mesmo dia. Os que tinham pego a arca. Os que estavam com a arca como amuleto. A arca foi tomada e os dois morreram. Uma coisa terrível aconteceu. Você imagina, Moisés faz o tabernáculo, vem a arca e tal. O Senhor enche de glória aquele local, o seu recinto do Santíssimo. E agora essa arca é levada. Olha, foi uma das piores coisas que aconteceu. Um dos homens da batalha saiu correndo para voltar, para a cidade. Onde estava Eli, onde deveria estar a arca. Ele primeiro passou no povoado, avisou o povoado que a arca tinha sido tomada. O povo começou a gritar, a chorar e fazer um maior escândalo. Por que a arca foi tomada? Nós perdemos a batalha. 34 mil homens morreram. E depois de passar por este grupo grande, a população geral, ele foi até Eli. Eli estava ouvindo. Eli já estava cego. Eli já era bem idoso. Eli estava com 98 anos. Ele foi o penúltimo sacerdote e juiz, podemos dizer assim, do povo de Israel, antes de vir o primeiro rei. E ele queria notícias. Por favor, me dê notícias. Me dê notícias dos meus filhos. Estão várias coisas ruins. Perdemos a batalha. A arca foi tomada. E os seus dois filhos morreram. Quando Eli recebeu essa notícia, a gente não sabe exatamente, mas parece que a notícia da arca perdida era pior do que a notícia dos filhos mortos. Ele caiu para trás, sentado numa cadeira. Alguns acham que foi um ataque do coração, sei lá. Caiu para trás, bateu a cabeça, quebrou o pescoço e morreu. Uma morte triste. Imagine alguém recebendo a notícia. Se os filhos morreram, a arca foi sequestrada e nós perdemos a batalha. Três coisas grandes. Uma das suas noras, a mulher de Finéas, está aqui no verso 19. Estava grávida. E quando soube a notícia ali, naquele momento, Finéas morto. A arca sequestrada. Parecia ser essa notícia pior, inclusive para ela. Pela frase que ela menciona aqui. Mas ela se encurvou, a criança nasceu. E nasceu para a sua tristeza. Alguns acham que ela morreu, porque aqui é uma expressão, ao expirar, disseram as mulheres, para ela, não temas, pois teve um filho, é menino. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Mas chamou o menino de Icabó. Icabó. O que quer dizer Icabó? Quer dizer, foi-se a glória de Israel. parece que ela estava mais preocupada com a arca, mais preocupada com a arca do que com o marido, que a traía com outras mulheres, era mentiroso, roubava os sacrifícios. Parece que ela tinha uma consciência aqui. Parece que ela tinha uma consciência. Ela teve uma notícia pior, porque a guerra, perdemos a guerra, a arca foi sequestrada, seu marido morreu, e seu sogro morreu. Ela teve quatro notícias ruins. Essa criança nasce, pode ser que ela tenha morrido, porque essa expressão aqui, ao expirar, ainda deu o nome da criança, para que ficasse bem marcado isso. Foi-se a glória. Ele vai aparecer mais tarde aqui, a gente vai ver nos próximos capítulos, como alguém já adulto, maduro, fazendo algumas coisas aí. Bom, mas isso é bastante triste. Foi-se a glória do Senhor. A gente vive assim, altos e baixos na vida, altos e baixos. Um dia está bem, outro dia não está bem, um dia você tem uma dúvida, outro dia você está com muita certeza. Altos e baixos. A vida é composta, a vida é ciclotínica. Não tem jeito. Ela vai, sobe e desce, sobe e desce. Somente no reino de Deus nós vamos ter uma vida ascendente, constante. Aqui nós temos problemas. Então, vamos tentar resolver esses problemas. Vamos tentar encontrar caminhos para resolver esse problema. Mas vamos fazer isso com a palavra de Deus no coração. Aqui os filhos de Eli, não tiveram um pingo de respeito. Eles achavam que as coisas santas podiam ser tratadas de qualquer maneira. E tem muita gente que pensa isso. Os pedidos de Deus. Deus pede várias coisas na Bíblia. E considera essas coisas como pedidos santos de Deus. Ele dá orientações sobre os mandamentos, os dez mandamentos, no caso. São coisas sérias. Honra teu pai e tua mãe. Isso é uma coisa séria. Isso é sagrado. São palavras de Deus escritas em pedra. Não passam. Então, nós temos a dificuldade de entender a vontade de Deus plena. Mas não brinquemos com as coisas santas. Não usemos a Bíblia como amuleto. Ela tem que estar em nosso coração. A frase foi-se a glória do Senhor é muito de Israel. É muito séria. É alguém que viu o que o mais importante tinha acontecido. O ruim tinha acontecido. Que era a arca ter sido sequestrada por um povo que não acreditava absolutamente nada. Mas Deus não deixou a situação. Essa vitória não foi uma vitória para os filisteus. Eles perderam. E nós vamos ver no próximo capítulo isso. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pela palavra. E queremos viver pela palavra. Por sua palavra. Queremos ser reavivados pela sua palavra. Na certeza de que o Senhor fala conosco através dela. E que os pedidos que o Senhor faz na Escritura são sérios, são importantes, são sagrados. E não brinquemos com as coisas que são do Senhor. Aliás, que possamos levar a vida de uma forma alegre, gostosa, mas de uma forma séria. Porque nós estamos nos preparando para uma vida por vir, para uma eternidade ou para a morte eterna. dá-nos a benção do discernimento, em nome de Jesus. Amém.